Eu vou brincar de amar, eu vou de Deus amar, vou esquecer de tudo Depende de não te parar, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se lamentar, me digo pra juntar, esse amor em pedaços Se Deus não recebeu assim Segundo! A coisa linda! A coisa linda! A língua gravando tudo! Isso é pra vocês, não lembra? Eu canto, canto linda assim, como é que é? Me deixa aqui Com a ravenção cheia de problema Vou lhe resolver Sou complicado ou consequente, mas eu tenho que comer Vou lhe deixar Vou lhe ver seu filho Mas pode ir E eu com a certeza que quem tem medo não foi você Prefiro me acabar nesse Brasil O que te fazer sofrer O que te fez chorar apagar O meu ser humano Quem sabe o qual é isso? Quem tá apaixonado? Vou brincar de amar É bem melhor do que te fazer sofrer É bem melhor do que te fazer chorar O que te fazer sofrer O que te fazer sofrer É bem melhor do que te fazer sofrer E você não te imaginou O que te fazer sofrer O que te fez chorar apagar 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 Não vou mais te enganar Eu sei que eu estou aqui Mas que tanto sobrou E nem conto de falas No final de início E não sei tanto em cada amor Se é certo ou errado Mas com as consequências Voz de ser ligado O pecado de amor Eu quero ver se o cara vai seguir Não vou brincar de amar Vou esquecer de tudo É vermelho que vai O que tem que chorar Pra mim o outro estudo A quem se levantar Vem eu não vai lutar Esse amor em pedaço Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sobrou E nem conto de falas No final de início E não sei tanto em cada amor Se é certo ou errado Mas com as consequências Voz de ser ligado O pecado de amor Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar